Ok, trabalho seguinte, tem o título Uma Outra Forma de Gerar e Gerir a Informação, Interoperabilidade e Acesso aos Acervos Digitais da Universidade Aberta. O que é que ela disse? Ah, esqueçam, é documentais. Quem não tem cão, caça com gato. Os autores são Ana Miranda, Ana Trindade, Cristina Alves e Madalena Carvalho, da Universidade Aberta. Já está a correr? Já está a correr, está a mal. Ora bem, é melhor começar, não vou perder-me, isto está comentado efetivamente. Ainda me dá para deixar, porque eu tenho que começar de novo, porque é para não estragar o relógio. Ora bem, muito bom dia. O título desta comunicação tem uma razão de ser e o trabalho que eu aqui venho apresentar é efetivamente efetuado por Ana José Trindade, Ana Miranda e Cristina Teixeira Alves. Eu só o venho apresentar. E ele tem a ver com a experiência que é feita nos serviços de instrumentação da Universidade Aberta, que são, em função da estrutura orgânica da Universidade, constituídos por dois serviços. O serviço de arquivo e preservação digital e o serviço de recursos e bases de dados bibliográficos. O que eu aqui vou mostrar é de que forma é que nós articulamos o trabalho entre estes dois serviços para fornecer de forma integrada informação relativa aos acervos documentais da Universidade Aberta, a um só acervo documental. Os acervos em causa integram três sistemas de informação, a biblioteca, o arquivo audiovisual e o repositório aberto. Relativamente ao acervo das bibliotecas, ele está acessível, já estava acessível, através do catálogo online, sendo até possível efetuar a consulta de documentos em suporte digital e o acesso aos conteúdos estava, portanto, assegurado. Por sua vez, o repositório, a Grupa, referência e disponibiliza os conteúdos maioritariamente em acesso aberto, pelo que o acesso, obviamente, estava assegurado. O nosso grande problema residia no acervo audiovisual. Como é que nós podíamos disponibilizar o acesso àquele acervo, um acervo tão específico, e até promover o acesso aos conteúdos, quando não tínhamos um sistema de gestão de conteúdos audiovisuais? Este acervo é constituído por cerca de 4 mil documentos identificados, a que correspondem a mais de 5 mil horas de programas editados, e é um repositório com conteúdos muito relevantes nas áreas das artes, das ciências, da educação, enfim, uma série de conteúdos, a lusofonia, a saúde, a sociedade, entre muitos outros. Ora, como divulgar o acesso à informação e o acesso aos conteúdos mesmo? Se não, aqui, relativamente ao acesso aos conteúdos, a utilização efetiva, quando não dispunhamos de um sistema de gestão de conteúdos audiovisuais. São sistemas muito específicos e nós não dispunhamos. Ora, para valorizar o acervo comum, decidimos utilizar as ferramentas e os sistemas de informação disponíveis na instituição de uma forma integrada. E, deste modo, utilizamos o catálogo, o repositório e o arquivo audiovisual de uma forma integrada. Esta é a imagem da dinâmica empreendida. O arquivo audiovisual identifica os conteúdos, depois digitaliza os conteúdos, passa-os para o Vimeo, num formato MP4, o formato mais leve, portanto, efetuada a digitalização, eles estão prontos para ser referenciados no catálogo e no repositório. E, a partir daí, estão disponíveis, podem, efetivamente, ser utilizados. De seguida, vou mostrar a imagem de uma pesquisa efetuada no catálogo das bibliotecas, uma pesquisa sobre malária. E vemos que o sistema fornece informação relativa aos conteúdos e à localização dos documentos no acervo das bibliotecas. Em simultâneo, aparece informação sobre a matriz daquele documento no arquivo audiovisual e, também, a ligação com o registro no repositório, sendo possível visualizá-lo através do repositório. No repositório, para além dos metadados de identificação do documento, temos informação relativa ao código da matriz no arquivo audiovisual e a possibilidade de visualização imediata. De seguir, a imagem que o registro tem na matriz no arquivo audiovisual, que aqui, para além da informação detalhada sobre o documento, porque estamos a falar da matriz, o conteúdo, o copyright e demais especificidades do foro técnico, está registado o identificador permanente que o documento vai ter quando está no repositório. Esta imagem documenta o acesso e a qualidade da visualização de um documento que está no arquivo audiovisual. Neste momento, do trabalho efetuado, temos 500 documentos digitalizados, sendo que 350 são registros integrados com o catálogo online e 400 desses documentos estão em acesso aberto, no repositório aberto e constituem a comunidade de recursos educacionais abertos, que é uma comunidade em franco crescimento. A relevância do trabalho efetuado está patente nos dados de utilização recolhidos através do repositório e são estes e, de facto, justificam o interesse que os documentos, para além de nós próprios, portanto, despertam, despertam nos outros. E estamos muito satisfeitos com o trabalho efetuado, queremos evoluir. A informação foi disponibilizada e os documentos foram utilizados. Se querem saber mais, nós andamos por aqui, podem falar connosco e, atenção, nos dias 10 e 11 de novembro, se quiserem, a nossa biblioteca está aberta. Pode ser, de facto, a vossa biblioteca. Inscrevam-se, ainda não se inscreveram. E, independentemente disso, podem sempre contactar-nos. Os nossos contactos estão disponíveis. Muito obrigada.